Dona Márcia, a senhora mora bem próximo ao lugar que está avançando ali a erosão. Vocês saíram de casa? Nós saímos no sábado. Qual foi o motivo então que levou vocês a decidirem que agora é a hora mesmo de sair daqui? É nítido aqui, né? Desmoronou até a calçada de casa aqui e já está eminente aqui. Um perigo de vida a gente estava mesmo, né? Porque a gente, a chove a gente não sabe até aonde vai rachar ali o solo e desmoronar. Então a gente teve que sair mesmo, às pressas. Qual é a cena que você via antigamente aqui? Um lugar de diversão, caminhada do pessoal, movimento de pessoas caminhando, criança brincando. Era uma cena boa até então. Faz quanto tempo que você mora aqui, Dona Márcia? Aqui fazem nove anos. Quando você mudou não tinha nenhum erosão? Nada, nada, nada. Já estava tudo pronto. Dona Márcia, quando vocês saíram daqui, vocês estão recebendo ajuda? Como que está sendo? A prefeitura alocou a casa para a gente, então a gente está morando, né? Aluguel, eles que estão pagando. Aluguel, condomínio, eles que vão arcar. Que é provisório? Que é provisório, né? A gente quer voltar para casa. Aluguel, condomínio, é muito triste.